Olá, eu sou a Reni Trobo, eu sou artista, arte, educadora, professora, mãe e vim aqui te fazer um convite muito especial. Do dia 19 ao dia 23 de maio vai estar acontecendo o evento Fresta, é uma jornada literária. Esse evento é 100% online e gratuito e vai ter tanta coisa bacana. Olha, a gente tem atividades formativas, tem contação de história, literatura, lançamentos, muita coisa boa para vocês acompanharem. Tudo online, tudo gratuito, então corre lá, corre. Companhia Apocalíptica, isso mesmo, você vai ver toda a programação. Ah, e dia 21 às 17 horas, eu espero todos vocês para a nossa apresentação. Vamos juntas para uma apresentação, uma leitura de livro, uma contação de histórias, onde eu e a Liz, minha filha, vai estar contando e lendo para vocês. Eu espero vocês. Beijos! Tchau!